Música Música Histórico De 2008 a 2009 A tradicional de Moraima sempre obteve as melhores posições Em 2009 no concurso aberto de fanfagas de Boa Vista Conquistou o primeiro lugar na categoria geral Em 2010 no concurso de fanfagas do Sesc Obteve o quarto lugar entre as 12 fanfagas Na categoria geral Melhor torcida Em 2010 no concurso do Sul do Estado São Luís do Aravar Obteve o quarto lugar entre as 6 fanfagas da categoria geral Melhor regente e melhor baliza Em 2010 no concurso de fanfagas do Estado A tradicional conquistou a primeira colocação na categoria sênior Além de obter melhor regente Melhor bancada de bumbo Em 2010 no concurso aberto de fanfagas de Boa Vista Conquistou o melhor regente Em 2010 no concurso de bandas e fanfagas do Estado do Amazonas Obteve o terceiro lugar na categoria bandas Troféu em participação especial Em 2010 tradicional se consagrou como a melhor fanfaga do Estado Com nove troféus A mais vitoriosa Melhor regente três vezes consecutiva A fanfarra que representou o Voraima em Manaus E conquistou a terceira colocação Hoje parte dos integrantes da fanfaga É do programa Mais Educação Neste ano de 2012 A fanfaga já se consagrou vice-cambiã do concurso aberto Para o Fafitim Conquistou também melhor regente e melhor traje A fanfaga mais tradicional de Goraima Fanfaga CTA Carlos do Ronde Andrade Panam! 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 Abertura 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 Carlos Urbão de Andrade, a tradicional A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL